Música Pra fechar a noite com chave de ouro O evento da noite, sétima luta, categoria 61 quilos Categoria 61 quilos, sétima luta da noite Para o corner azul O Wellington Andrade 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai atrás, a gente vai atrás. Aplausos 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 Atenção para o resultado oficial, sétima e última luta entre o FF5. Aos 10 minutos e 29 segundos, o primeiro round, por corpante, vencedor, o Ender Cobra Araúcho. O Ender, essa vez dá as mãos das mãos agora e o campeão do Underfight Seagull. O aprimor fala agora, vencer em casa é bom demais, o Ender. Eu gostaria de agradecer que as pessoas se enviaram aqui, é possível que a minha namorada não sou, que eu estou com os meus amigos, que estou com prazer. E por favor, eu também estou participando e treinando uma grande equipe, que é a Nova União do Rio de Janeiro, junto com os meus amigos em Rio de Janeiro, o Jesus, o Filipe Colley também, e toda a galera que vem aí prescigiar o evento. Muito obrigado pela próxima vez. Gostaria de agradecer também os patrocinadores que estão aí, que é Ednaldo e o meu amigo Isacu, a Coimbra e o Suplemento, a distribuidora CERC e o meu amigo Fábio, a Uber Flamengo, estou cansado de dar uma fala em U, mas a galera já está fazendo tempo, redes sociais aí, e o tanto que eu sou da Bahia para chegar até lá. Valeu? Muito obrigado a todos. Valeu! O Ednaldo contra Araújo! Foi a sétima e última bala de hoje.